Olá, meu querido amigo aluno, minha querida amiga aluna, bem-vindos. Vamos para a correção da prova de analista judiciário, área administrativa, área judiciária do TRT Segunda Região, que foi realizada agora, domingo, dia 22 de julho de 2018. E nós vamos agora para as correções de informática. A prova foi um pouco mais complicada, complicada entre aspas. Ela foi mais trabalhosa, porque teve mais questões, do que a prova de técnico. Mas o nível em si não foi assustador. Lembra que quando eu fiz o aulão com vocês, se você assistiu a aula comigo no curso da Adriana Figueiredo, no aulão de véspera, eu disse, haverá uma questão impossível de fazer. Sempre tem. Alguns aqui foram bem casca grossa, umas decorebas chatas, mas questões possíveis de responder, ok? E aqui nós vamos, eu vou sair um pouquinho da tela e vou com vocês aqui fazer a correção a partir de agora. Questão do número 21 diz, para visualizar o endereço IP do computador em uma linha de comando, no Windows e no Linux, o analista deve utilizar respectivamente as seguintes instruções ou os seguintes comandos. Eu achei desnecessária essa questão, tá? Mas ela não está errada. Veja só. Eu quero em linha de comando, ou seja, numa tela preta onde os comandos eu digito, eu não uso mouse, eu não uso interface gráfica. No Windows e no Linux. No Windows quase ninguém usa nada por linha de comando. No Linux é mais comum dar ordens ao computador por linha de comando. Então eu vou mostrar aqui como é. No Linux está aqui o meu Mac com a minha tela do terminal para eu digitar o comando. E o comando que a gente usa, ó, aqui no Linux e em sistemas baseados em Unix, é o comando ifconfig, certo? ifconfig, ó. Se eu rolar a tela aqui para cima, eu vou ter, deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos lá, vamos rolar a minha tela para cima aqui. Aí eu vou ter aqui as placas de rede, quais são as placas de rede que eu tenho e os endereços IP dela, delas, cadê a minha placa de rede funcionando aqui? Peraí, tem que ter uma placa de rede com o endereço IP disponível para... Aqui, pronto, ó, ok, você consegue ver aqui, ó, 192.168.60.167 é o endereço IP do meu computador aqui na minha rede local, eu usei o comando ifconfig, tá? Bom, mas o comando no Linux é o ifconfig, ok? No Windows, já que não tem muita opção aqui, é o comando ipconfig e realmente é isso que está certo. Portanto, letra D é a resposta, eu entro na tela do prompt do ms2, cmd, do enter lá, e aí entro na tela do prompt do ms2, eu ainda chamo de prompt do ms2, o nome é prompt de comando, é onde você tem uma tela preta e pode digitar comandos para o Windows também, e o comando ipconfig é o que faz isso no Windows, ok? Questão de número 22, nós temos aqui o analista selecionou o título de texto digitado no Word 2013 em português, pressionou simultaneamente a combinação de teclas Ctrl Shift C e em seguida selecionou um fragmento de texto em outro local da página e pressionou simultaneamente a combinação Ctrl Shift V. Ctrl C e Ctrl V é copiar e colar, mas Ctrl Shift C e Ctrl Shift V é o que faz o pincel de formatação. Essas duas combinações de teclas copiam formatos de uma área, de um trecho de texto para outro trecho de texto. Portanto, tecla de atalho, Carlos Chagas voltando ao seu áureo período em que cobrava muita decoração de tecla de atalho, Ctrl Shift C e Ctrl Shift V, copia somente a formatação, então vai fazer a cópia da formatação, tá? Aí fala sobre substituir o fragmento de texto pelo título, aí seria se você fizesse Ctrl C e Ctrl V, certo? Mas Ctrl Shift C, Ctrl Shift V, copia o formato de texto e aplica esse formato de texto no outro trecho, é como se você usasse o pincel, ok? Portanto, letra C, tranquilo. Questão de número 23. Questão de número 23. No navegador Google Chrome, um analista pressionou simultaneamente as combinações de tecla Ctrl Shift N para fazer o quê? No aulão de véspera eu falei sobre Ctrl Shift N dentro do Google Chrome e Ctrl Shift N é para abrir uma janela de navegação anônima, né? Janela de navegação anônima, decoreba também, tecla de atalho também, tá aí a nossa questão 23, fácil, rápida, não tem muito o que fazer, essa é a resposta. E a 24 diz o seguinte, no Outlook 2013, em português, após clicar na opção novo e-mail da guia página inicial, uma janela se abre para a digitação de uma nova mensagem de e-mail. Nessa janela há opções que possibilitam criar uma assinatura personalizada que será mostrada em toda nova mensagem. Essa assinatura pode ser criada a partir do clique em... Lá em cima no menu você tem a opção mensagem, certo? Tem um menuzinho mensagem e aí você vai ter embaixo o menu assinatura. Aí eu quero que você verifique porque eu não tenho, infelizmente, instalado o Outlook 2013 aqui no meu computador. Então, para criar esse vídeo eu não consegui visualizar o Outlook 2013, mas verifique. O menu mensagem e a opção assinatura existem. O único caminho que vai até aí, que começa desse ponto, é a letra A. Eu estou respondendo o que é a letra A por meio que inferência. Vocês vão ter que verificar junto ao Outlook 2013 se esses nomes aqui são opções realmente nessa sequência, certo? Eu estou achando estranho essa quase duplicação do menu, sinceramente, da opção assinatura. Sinceramente, eu lembrava quando usava o Outlook que essa segunda etapa não havia, certo? Não significa que está errado. Significa que você precisa avaliar aí no Outlook 2013 se tem ou não essa opção, certo? Se essa sequência é a sequência exata. Na minha concepção, o gabarito está feliz, certo? Ele está... Seria a minha opção, eu fazendo a prova junto com vocês, sem saber da resposta, eu marcaria a letra A porque eu lembraria do menu mensagem e da opção assinatura dentro do menu mensagem, certo? Então, acredito que a questão aqui é válida. Eu só quero que você tenha certeza e eu vou procurar aqui também com alguém que tem Outlook 2013 se essa sequência de opções está correta, ok? E aqui a nossa questão de número 25. Vamos agradecer aqui a organização dessa questão da nossa amiga Carla Gabola. Foi ela que organizou os menus aqui, organizou as provas, tudo direitinho, como ela sempre faz, faz um trabalho excepcional de organização. Um analista descobriu que seu computador estava infectado por botes maliciosos. Não esquece isso, pelo amor de Deus. Um bot é um programa que é colocado numa máquina, num computador, para que alguém controle essa máquina à distância. Então, se eu quero controlar um computador à distância, eu coloco um bote nesse computador e fico controlando, dando ordens para que esse computador faça alguma coisa maliciosa por mim, certo? Então, se você detectou que seu computador está infectado por botes, não é infectado por vírus, não é infectado por cavalo de troia, não é infectado por worm, não, é por botes especificamente. A função do bot é controlar o teu computador remotamente, quer dizer, o cara está do outro lado, está em outro lugar na internet, controlando o teu computador. Primeira coisa que você deve fazer, não tenha dúvida, desconectar o seu computador da rede o mais rápido possível. A partir do momento que seu computador está desconectado da rede, a pessoa que está tentando controlar o teu computador não vai conseguir mais fazer isso, porque essa é a função do bot, é abrir uma porta para o controle remoto do teu computador. desligou a rede, esse controle remoto passa a não ser possível, passa a não acontecer mais. Portanto, opção é essa letra E, a primeira coisa que você tem que fazer. Essas são as respostas da prova de analista judiciário, ok? Então, para você que fica e que me acompanhou até aqui, um abraço, muito obrigado e até nosso próximo encontro, até nossas próximas correções, tá? A gente se vê.